O corpo é abandonado do alto de uma torre de 125 metros de altura. Então, tem um objeto que ele vai ser deixado cair. E detalhe, ele vai ser deixado cair de uma torre que tem uma altura de 125 metros. É isso que o texto diz. Chega ao chão em 5 segundos. Ou seja, o tempo que ele gasta caindo de 5 segundos. Então, ele pede qual a velocidade média do corpo no trecho percorrido. Se ele quer só a velocidade média, nós aprendemos em sala de aula que a velocidade média tem uma fórmula. A velocidade média é delta S dividido por delta T. E o que significa este delta S? Este delta S significa o deslocamento. Significa a variação de espaço. Significa o espaço percorrido. Se ele vai sair do alto e vai chegar até o chão, ele vai ter andado os 125 metros. Então, esses 125 metros é o espaço percorrido. Então, se eu quero encontrar o valor da velocidade média, o espaço percorrido eu já sei. que é o ponto que ele vai andar para sair do ponto mais alto e chegar até o ponto mais baixo. Que é 125 metros. O texto garante que o tempo que ele gasta é um tempo de 5 segundos. O que representa a velocidade média? É a divisão entre o espaço percorrido pelo tempo. Nós já temos essas duas características. Então, a velocidade média vai ser 125 dividido por 5. E o resultado vai ser 25. Mas 25 é com que unidade? 25 o que? Na parte de cima nós temos metro. Na parte de baixo nós temos segundos. Então, a velocidade média neste trajeto é de 25 metros por segundo. As alternativas que ele nos deu para marcar, a resposta correta seria a letra E. Espero que você tenha entendido e logo mais estaremos corrigindo os demais exercícios. Tchau. 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 Tchau.